Música Primeiramente me perdoe pelo eco, eu tô num lugar diferente Eu tô tentando fazer 7 vídeos em 7 lugares diferentes pra postar em 7 dias diferentes Eu não tô prometendo nada, mas eu vou tentar dar o meu melhor de mim Então tipo, eu tenho que correr muito com o tempo Então já comenta o que você quer ver pro próximo vídeo Se você quiser ver Spinner, vídeo de Spinner, comenta aí embaixo, etc, etc Um aviso importante, se você não viu o último vídeo, veja que é muito, muito importante É muito importante Antes desse vídeo começar, que é lendo comentários, essas coisas, essas perguntas, tanto faz Já deixa o seu like e se inscreve no meu canal se você não for inscrito, apertando o botão vermelho aqui em baixo 44 comentários 44 comenta... SoraxBR Davi, quando você chegar a mil inscritos subs, não pera aí, calma Davi, quando você chegar a mil subs, faz um desafio tipo trola comer alguma coisa muito ruim, tipo isso Eu tô, eu tô pensando quando chegar a mil inscritos, é, eu tô pensando muita coisa, fazer tipo um monte de vídeo junto, sabe? Muita coisa, não confusa, mas sim tipo legal Gente, se inscreve pra ele chegar logo a mil inscritos Aí eu... é... Davi, seu canal tá muito bom, nunca deixista Porque se pá depois de 3 anos se consegue sem cá Puxa vida, meu Dia, melhor encerramento, canal Obrigado, obrigado, obrigado Hã? Faz um vídeo reagindo aos seus vídeos antigos, eu tô pensando nisso, calma, eu tô pensando nisso, então calma Meg... alguma coisa Seus vídeos tão ficando melhores a cada dia, continua gravando que vai longe, te adoro Coração Muito obrigado Eu vou tentar gravar muito mais, como eu disse Eu vou gravar 7 vídeos diferentes em 7 lugares Não vou até, não sei se vai ser 7 lugares diferentes, porque Met... Não é metrô É metro, não sei Desculpa Mano, seu canal é muito bom mesmo, continue assim, tu vai longe Aê, mano, com todo o seu respeito, será que você pode me divulgar pro seu canal, por favor? Se inscreva no canal do Metro BR, tá aqui na descrição E comenta lá nos comentários, vim pelo The Cuequinha Isso aqui é um projeto de cabelo mal feito, que eu não sei o que quer, não é cabelo, ok? William Vica Queria saber se você quer que tenha um Lamy Su, Surprise, Motherfucker, Motherfucker Mano, Oliver Freitas, tu é pica de verdade, melhor YouTube, melhor do YouTube Todos se curvem diante ao Deus da batata seca Ui Que? Você é muito engraçado, eu sou sua fã, beijos, te amo, me dá um autógrafo Já tava até mofando o teu canal Like, merece todo o carinho do mundo, sério Muito obrigado, muito obrigado Eu amo ver esses comentários, que tipo, eu tenho pouco inscrito e tipo É muito bom ver isso, sabe? É muito bom Cacacacacá, rindo pacas, caraca cara, seu cara é muito maneirinho, você é o melhor É... Você é muito engraçado, e se continuar assim só vai crescer Sucesso aí, beijinhos Muito obrigado Muito obrigado mesmo É... Eu não sei como agradecer, eu só posso falar obrigado Não posso te dar um abra... Ai... Doeu Agora eu vou ler os comentários do... Os Peixinhas da Pesada O que acontece? O que acontece? O que acontece? Na boa Davi, você é tão fofo que dá vontade de abraçar até quebrar as costelas e também guardar num potinho Mag Cabolfe, não sei, fala o seu nome Desculpa, amiga Desculpa Continua com os vlogs e jogos Continua com os vlogs e jogos 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 ou jogos? Continua com os vlogs e jogos Amo ver os dois Adoro o seu canal Qual o seu micro? Microfone Eu não tenho nenhum microfone Eu uso do celular mesmo Sim, eu gravo pelo celular Eu não reclamei até hoje Então, tá... Tá tudo bem Benito Pedro Gartic Mas todo mundo já falou Ah, joga rabu mesmo Então, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like Comenta aí pro próximo vídeo que vai sair amanhã Ou não, não sei Eu espero que saia amanhã Então é isso Já se inscreve no meu canal Comenta o que você gostou Deixa o seu like Então, valeu Falou E tchau 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 E tchau